Então, continuando aqui a segunda parte da resolução do problema 5, agora a gente vai partir para o cálculo da altura da torre. A gente sabe que a altura da torre é dada por uma função entre NTU e HTU. Então, a gente tem dois termos nessa equação. Esse primeiro termo vai me dar a unidade em metros e esse segundo termo é um adimensional. Se a gente avaliar essa equação, o G agora a gente já tem, já calculamos, o KY não é dado. Então, o nosso problema aqui se restringe nesse momento a definir qual é essa integral. E como é que a gente pode resolver? A gente pode resolver através do cálculo das áreas dos trapézios. A equação é 1 sobre HY asterisco menos HY, em função de HY. Então, a gente vai precisar definir diversos pontos. A gente tem aqui a linha de operação, melhor, aqui a linha de operação. A gente tem a linha de equilíbrio. A gente precisa calcular para diversos pontos valores de HY. Então, para cada temperatura TL vai existir um HY e um HY asterisco. HY, HY asterisco. Eu vou fazer isso quanto mais pontos eu utilizar, mais precisa fica o resultado. Para efeito didático, a gente vai utilizar apenas quatro pontos. Então, o HY é definido através da linha de operação. Então, eu tenho a linha de operação, eu tenho a equação. Para cada valor de TL, eu determino o HY. O HY asterisco está sobre a linha de equilíbrio. Então, a gente, para cada valor de TL, no mesmo TL que a gente está considerando para a linha de operação, a gente determina o HY correspondente. E aqui a gente teria, o HY me forneceria, na verdade, o HY asterisco. Bom, a área do, se eu pegar quatro pontos, que foi o que eu considerei, eu considerei quatro temperaturas. 29, a temperatura inicial e a final tem que estar. E eu peguei mais duas temperaturas intermediárias, 34 e 39 graus. Então, para cada temperatura, encontrei um HY asterisco, um HY, HY asterisco menos HY, e o inverso dessa diferença. Porque a função, ela está referenciada ao inverso dessa diferença de entalpia. Eu vou ter aqui uma área, duas áreas, três áreas. A área do trapézio é dada por base maior, mais base menor vezes altura, dividido por dois. A minha base maior vai ser referente ao eixo Y aqui, 1 sobre HY asterisco menos HY. Minha base maior e a base menor. Enquanto que a minha altura vai ser referente à entalpia no eixo X. A minha base maior da primeira área seria esse primeiro ponto aqui. A base menor seria o segundo ponto. No caso da segunda área, o segundo ponto é a base maior. E a gente, fazendo essa análise, a gente obtém essas três áreas, cuja soma fornece o valor da integral. Então, a gente tem o valor da integral de aproximadamente 4,73. É um adimensional. O problema diz que o coeficiente global volumétrico para o gás é válido desde que a gente mantenha o fluxo de gás maior ou igual a 2,2 kg de gás por segundo metro quadrado ou 2,5 kg de água por segundo metro quadrado. Como é para o gás esse coeficiente, a gente vai considerar o fluxo de gás. Então, substituindo aqui o fluxo mínimo de gás, a gente obtém uma altura de 8,32 metros. Então, aqui o problema está resolvido nessa primeira parte. Falta agora a gente especificar o diâmetro da torre. A área de seção transversal dessa torre, ela vai ser função das vazões másticas de gás e de líquido. O problema diz que existe uma relação de fluxo, de gás e de líquido, e a gente precisa comparar esses fluxos com as vazões másticas. A gente sabe que o líquido, a água, vai entrar a 20 kg por segundo. Esse valor não pode ser alterado. E a gente calculou o gê operacional, a vazão máxima operacional de gás, que é 12,56. É dado um fluxo mínimo de gás e é dado um fluxo mínimo de líquido. A gente precisa relacionar, a gente tem aqui quilos por segundo dividido por quilos por segundo metro quadrado, substituindo os valores, me fornece uma área de 5,71 metros quadrados. Essa análise é feita para o ar, para o gás. Agora, fazendo a análise para a água, a gente vai ter o quê? 20 dividido por 2,5, que é o menor valor de fluxo que eu preciso manter para garantir esse coeficiente de transferência de massa, o global volumétrico para o gás. Considerando para o líquido, a gente obtém uma área de 8 metros quadrados. Então, a gente obteve duas áreas diferentes. Então, qual será a área que a gente deve considerar? Vamos fazer uma análise aqui. Se a gente considerar a maior área, olha só, a maior área seria, então, uma torre com 8 metros quadrados. A minha vazão de líquido, ela não vai mudar. Ela vai ser de 20. Ela é mantida. O problema disse isso. Então, o meu fluxo para uma torre com 8 metros quadrados de seção transversal, mantendo uma vazão de 20 quilos por segundo de água, a gente obtém um fluxo de água de 2,5 quilos por segundo metro quadrado. Ok. Sem problema. Aqui está dentro do que especifica o problema. Fazendo uma análise para o gás, a gente vai ter o quê? 8, mantida a mesma área, já que a gente vai ter uma torre única. 12,56, que é a vazão mástica de gás, dividido pelo fluxo de gás. Esse valor me deu aqui 1,57 quilos por segundo metro quadrado. Esse valor, olha só, ele vai ser menor do que o fluxo mínimo exigido para que a gente possa considerar o coeficiente volumétrico de transferência de massa fornecido no problema. Se a gente fizer a mesma análise aqui com a área menor, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter um fluxo para o líquido de 3,5, que é maior do que 2,5, e não tem problema ser maior, o problema é ser menor. E a gente mantém dessa forma o fluxo mínimo necessário para o gás, que é 2,2 quilos por segundo metro quadrado. Então, com isso, a gente chega à conclusão que, na verdade, a gente vai ter, vai considerar a menor área, é a área que a gente vai utilizar para que as condições exigidas no problema sejam obedecidas. Se a gente considera uma torre cilíndrica, a área de seção transversal da torre é dada por uma área circular, isolando o diâmetro da equação, a gente obtém um diâmetro de 2,7 metros de torre. Então, aqui a gente fecha o problema 5.